Me diga o que você precisa para viver Eu preciso de amor, eu preciso de amor Me diga o que você precisa para viver Eu preciso de amor, eu preciso de amor Eu sinto meu corpo flutuar Só de você me olhar Eu viajo pra lua Não sei se é amor ou se é paixão Mas eu perco os pés do chão Quando você me beijar Eu não preciso de nada Quando você me abraça Só preciso de você Eu não preciso de nada Quando você me abraça Só preciso de você Então me diga Diga o que você precisa para viver Eu preciso de amor, eu preciso de amor Me diga o que você precisa para viver Eu preciso de amor Eu preciso de amor Eu sinto meu corpo flutuar Não sei se é amor ou se é paixão Mas eu perco os pés do chão Mas eu perco os pés do chão Quando você me beijar Eu não preciso de nada Quando você me abraça Só preciso de você Eu não preciso de nada Eu não preciso de nada Eu não preciso de nada Quando você me abraça Só preciso de você Então me diga Diga o que você precisa para viver Eu preciso de amor Eu preciso de amor Me diga o que você precisa para viver Eu preciso de amor Eu preciso de amor Eu preciso de amor Eu preciso de amor Me diga o que você precisa para viver Eu preciso de amor 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 A CIDADE NO BRASIL